Estou botando para gravar. Boa noite, boa noite. Já está gravando, doutor, pode. Pode falar. Só para justificar que o meu nome estava como relator do caso, mas hoje à tarde eu conversei com o doutor Eduardo, e achei por bem que a Candice, que é residente de gasto lá do Recife, e que conhece muito bem o caso, e acompanhou todo o caso ao longo do início, meio e fim, pudesse ter a oportunidade de fazer a apresentação, até porque ela pode, com mais facilidade, esclarecer qualquer dúvida que haja durante a apresentação. E ela havia se disponibilizado, inclusive passou os slides para a Nayane e para mim, e acho que nada mais justo do que ela assumir o posto de apresentadora do caso. Então, doutora Candice, em nome de doutora Eduarda, doutora Lúcia, do grupo todo aqui, seja bem-vinda, e a ribalta é sua. Obrigada, quero agradecer a oportunidade, doutor Gama e doutora Liz, que também teve a oportunidade de estar acompanhando esse caso desde o início. Vou compartilhar aqui a tela, certo? Como doutor Gama já referiu, eu sou residente de gastroenterologia aqui do Oswaldo Cruz, em Recife. Vou iniciar o caso. O caso clínico é de um paciente de 33 anos, de sexo masculino, natural e procedente de Mauriti, Ceará. Eu coloquei aqui no mapa para poder facilitar a localização, certo? No interior do Ceará, já é divisa com a Paraíba. O caso iniciou em dezembro de 2019, quando ele apresentou o quadro de achenia e posteriormente evoluiu com febre, que associava a injeção de bebida alcoólica com a apresentação de quatro episódios, o que fez cessar o etilismo. Nega equiterícia durante esse período e procurou assistência médica para a investigação diagnóstica. Ele está de estêmio desde dezembro de 2019, com melhora do quadro, e no momento ele evolui assintomático. Ele nega uso de medicações, chá e suplementos. É um paciente que, de antecedente, ele fez tratamento para leishmaniose visceral em junho de 2016, com uso de glucantime durante 30 dias. Ele nega cirurgia, transfusões ou alergia a outras comorbidades. De atos de vida, ele tem um etilismo importante, principalmente nos finais de semana, cerca de dois litros de cachaça durante esses dias. Nega tabagismo. No exame físico, ele tem de alteração, é corada, nictério e EMC de 28. De alteração, ele tem no abdômen uma presença de um fígado palpável a 5 centímetros do rebolto costal direito e um vaso palpável a 4 centímetros do rebolto costal esquerdo. A gente trouxe aqui uma avaliação evolutiva dos exames laboratoriais deles, até para permitir uma melhor avaliação, certo? Em 2016, que foi quando ele fez o tratamento para a leishmaniose, ele tinha um aumento de TGP de 73, um gama GT de 204, bilirrubina normal. Em julho, ele repetiu os exames com a parte de leucose, hemoglobina, todos normais, mas com TGA e TGP discretamente aumentada, certo? Em outubro de 2016, novamente ele repetiu, mas sem alterações significativas. Em dezembro de 2016, a gente já nota o importante aumento de fosfatase alcaline 362 com gama GT de 106, TGO 70 e TGP 49, certo? Aí tem um intervalo realmente de exames laboratoriais, porque foi um período que o paciente não realizou acompanhamento médico, retornando realmente a fazer um acompanhamento regular em dezembro de 2019, como quando a gente evidencia um leucose 2730, hemoglobina normal, uma plaqueta de 137 mil, TGO 103 e um TGP maior de 124, com fosfatase alcalina de 230, INR, birrubina um pouco aumentada, mas mais as custas de indireta. E além disso, tem um aumento de ferritina de 625. Os exames de maio desse ano também evidenciam... Pera um pouquinho, foi com esse exame aqui que vocês... Ele procurou vocês. Isso, em dezembro de 2019, foi indicado o acompanhamento com a patologia que foi encaminhado para a doutora Liz. A gente pode discutir aqui ou você quer apresentar esse outro resultado? Isso daqui já foi mais para frente? Esse maio de 20 aqui? É, maio, mas eu vou trazer também posteriormente outros exames laboratoriais, mas vai ser mais evolutivamente, mas se quiser já possibilita uma discussão. Vamos perguntar, né? A gente combinou ontem, né, Henrique? Boa noite, professor. O professor é o seu chamado? Professor, então, vendo assim o caso, um homem, 33 anos, né, um adulto jovem aí, do interior de Ceará, desde dezembro do ano passado, um quadro de astrenia e febre. Tem esse antecedente de leishmaniose visceral de 2016. Doutora Cândice, como que foi feito esse diagnóstico da leishmaniose? Ele foi feito com mielograma. Ah, foi com mielo, entendi. E na ocasião ele não tinha pancito, só tinha hepatospleno? Isso, ele tinha hepatospleno, ele não tinha todos os exames, assim, para a gente poder avaliar evolutivamente, desse período do diagnóstico de 2016, alguns exames ele acabou perdendo. Mas, ele tinha uma pancitopenia em junho, porque eu só tenho os exames de junho, eu não tinha a parte da hemoglobina, leu para avaliar com relação à pancitopenia. Mas, nesse período, ele teve perda de peso, teve febre, teve um quadro clínico clássico para o diagnóstico, e como lá é uma área endêmica para realmente leishmaniose visceral, foi feito mielograma e foi feito diagnóstico, quando ele fez o tratamento com o Gupantini. Entendi. E esse padrão de febre dele, que ele começou agora em dezembro, durou quanto tempo? Eu perdi. É um quadro clínico bem inespecífico, sabe? Ele relata que esse quadro era bem característico, ele só preferia esse quadro de febre quando ele fazia a ingesta de bebida alcoólica, que foi o que estimulou a ele cessar o etilismo nesse período. Mas, era um quadro clínico realmente não tão clássico assim. Em dezembro. Foi um quadro bem específico de achenia e essas febres bem... não tinham padrão, entendeu? Não era um quadro diário de febre, ele só associava com relação à ingestão de bebida alcoólica. História de viagem recente, antes do início desse quadro? Não, ele viaja só pela região ali dos interiores, ao redor da região do interior do Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco. Ah, entendi. A Amazônia não, né? Não, não. Tá bom, então. Bom, professor, então, assim, acho que com esse histórico, com esse histórico aí de uma deiximoniose prévia, um paciente que tem alguns picos de febre e começa a evoluir com uma bicitopenia, uma bicitopenia dos exames de dezembro de 2019, eu acho que eu pensaria numa reativação em deixe, mas também acho que investigaria algumas outras causas, né? Num paciente, se a gente colocar como se fosse uma febre de origem determinada, no Brasil, eu acho que a gente não poderia descartar tuberculose, sem dúvida nenhuma, micobacteriose atípica também, além de pedir sorologias, incluindo HIV também, e acho que é isso, acho que começaria a investigação assim, pedindo mais sorologias e depois partir para o exame de imagem. O Henrique, o que chama esse, o Candice, o, 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 essa gama GT, ele parou de beber porque as outras estavam bem aumentadas, né? Ele já, já estava quanto tempo de beber quando ele chegou lá? Ele parou de beber em dezembro, em dezembro de 2019. Realmente, assim, alguns exames laboratoriais foram feitos na cidade do interior, então, a, a, é, eu até reavaliei esse 23, mas o, no, no que estava relatado lá no exame era esse valor mesmo, mas assim, alguns exames podem ter algum erro laboratorial na descrição, na avaliação, entendeu? É tanto que alguns a gente repetiu e eu trouxe evolutivamente para a gente poder realmente avaliar, avaliar essas variações. Aí ele parou em dezembro, dia 25 de dezembro de 2019. Só com esse comecinho, doutora Nayane, a senhora acrescentaria alguma hipótese diagnóstica a mais? Acho que o paciente jovem, só lembrar sempre que a hipoproliferativa também é uma etiologia de febre, uma síndrome consultiva sem etiologia definida, e que sempre vale a pena investigar. Mas sempre lembrando, no Brasil, acho que o quadro infeccioso crônico a gente sempre coloca no topo da fila. Alguém mais quer acrescentar alguma hipótese ou vamos em frente? Doutor Gama? Eu só queria chamar a atenção, parece que lá na história, o Cândido, você coloca, ele tem uma palmata no jectasia, não é? Ausente. Há ausência, não é? Então, então, eu desconsidero. e ter febre quando ingere bebida alcoólica é da cabeça dele, né? Ou alguém tem uma boa hipótese para isso? Acho que é da cabeça dele. É um quadro bem específico, né? Foi a associação que ele encontrou, né? Esse tempo de tratamento que a gente fez é o preconizado? Com glucantina, geralmente são aproximadamente 20 dias, podendo estender conforme a evolução clínica. Se você utiliza outra droga, confutericina, e possumar o desoxicolato, esse tempo diminui. E se ele não tinha, não era um mundo deprimido, não era HIV, não tinha por que você fazer profilaxia pensando na eventual recorrência a curto prazo. O tratamento era esse aí. Sim. Posso continuar? Sim. Vamos. A gente fez a investigação das cirurgias para hepatite C, hepatite B e HIV, fez em 2016, repetiu em 2020, negativa, sendo vacinado para hepatite B. Como é complementação da investigação do quadro clínico e decorrente às alterações dos exames laboratoriais, foi solicitado uma investigação de alto anteporto, ele apresentando o FAM. positivo, 1K-160, patrão misto do tipo nucleol, homogêneo e nuclear pontilhado grosso com placa metafásica decorada em anel. Um IgM aumentado de 865, um IgG de 3.916, que depois foi repetido e deu um pouco mais baixo, de 1.898. Um IgG-4 normal, alfa-1-antrepsina normal, celuloplasmina também, anti-LKN1 não reagente, anti-mitocôndria não reagente, anti-musculoliso reagente, 1 para 20 repetido, sendo reagente 1 para 40 em fevereiro de 2020. E aí, Henrique, atrapalhou ou ajudou? Acho que me atrapalhou. Eu vou fazer uma foto. Quer mostrar a eletroforese no próximo slide? A eletroforese de proteínas mostra um hiperglamanglobulinemia de 3.6. E aí, Henrique? Mudou o diagnóstico? Nossa, professor. Eu acho que ainda com um paciente com febre lá no Ceará, eu ainda pensaria nessa reativação de leishmaniose. E talvez... Volta um pouquinho o slide prévio, fazendo favor, doutora. Com quadro autoimune também? Talvez? Não sei, professor. Talvez isso, uma reativação com quadro autoimune associado. Nós vamos pedir ajuda para os universitários nesse perfil de autoanticorpos, doutor Gama. Doutor Gama. Maria Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar para o doutor Gama comentar desse fã, apesar de que esse nuclear pontilhado grosso é muito inespecífico, né? E esse antimusculo liso está bem baixinho também, um para 40, apesar de ter aquela gama globulina bem aumentada, que eu perdi o começo do caso. Na verdade, esse padrão nucleolato, no gênio, ele é muito comumente visto nas doenças esclerodérmicas, né? O nuclear pontilhado grosso, ele já traz uma relevância maior para lúpus eritematoso sistêmico, né? Mas, se a gente olhar para a possibilidade da leishmaniose, que era o diagnóstico dele anterior, e se ele tiver recidivado, a mononucleose infecciosa, ela positiva, uma série de autotiportes. Eu estava revendo isso, até porque quem ia fazer a apresentação era eu, e aí tem vários trabalhos que mostram que ou por resposta imune da própria infecção, mimetismo molecular, liberação de antígios bacterianos por conta da infecção, você positiva uma série de autotiporpos na leishmaniose visceral, até mesmo autotiporpos que são específicos, como o DS-DNA, o anti-SM, né? Então, esse padrão aqui misto, né? Com o nucleolar homogêneo e pontilhado grosso, até que a gente olhe a sequência do que vai acontecer com esse paciente, poderia ser um achado aí não surpreendente na história da leishmaniose. E aqui o anti-musculo liso num títulozinho pequeno como esse, e depois um para 40, sem padrão, assim, sem, é reagente, ponto, não tem ali, não é, a descrição se é a imunofloresta ser reagente para vaso, glomero, em público, como a gente sempre espera, talvez também deixe a desejar aqui nesse momento, né? até porque a relação dele lá é mais com enzimas canaliculares do que enzimas hepatocelulares. Então, talvez esse painel aqui de alto de corpos fique por conta da própria, da própria leishmaniose, né? Se a coisa se desenrolar como tal. Para a diagnóstica hepatite autoimune, alguém chegou a calcular a pontuação que ele faria? No score? E só uma outra coisa, só para lembrar aqui, essa IgG de 3.916, né? Ela é, ela pode ser machada tipicamente comum, né? Ou na história natural dos pacientes com leishmaniose, né? Eles fazem uma uma reativação de linfócitos B e fazem um pico policlonal com grandes elevações de imunoglobulina, particularmente gama globulina e as custas de IgG, né? Então, é uma característica comum no laboratório desses pacientes. Então, eu acho que por aqui a gente começaria a ver as coisas como se fosse, tivesse se desenhando ainda dentro do mesmo cenário, né? A doutora Lúcia, não sei. Aí, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, vamos ouvir a sua. tem uma pergunta, eu acho que o professor está no chat. É, tem uma pergunta, Gama. Se a leishmaniose pode simular uma hepatite autoimune? E se o EBV faz isso? O EBV faz isso, né? Eu li um artigo publicado no jornal de parasito coreano, ele é de 2012. É uma leishmaniose visceral, mimetizando a hepatite autoimune, e sobreposição de hepatite autoimune com CBP, o paciente curou e depois ele manteve, depois de seis vezes, ele manteve antimitocôndria M2 positivo em título alto, mas ele recusou a segunda biópsia hepática. E aí, o autor fala que isso poderia, talvez, ser, inclusive, sobreposição com CBP, mas deixa em aberto porque a biópsia hepática não foi realizada. E aí é que eles fazem um levantamento desses fenômenos autoimunes na leishmaniose visceral, e aí eles chamam a atenção de uma série de autoanticorpos que podem ser positivos transitoriamente no curso natural, mas eles colocam que a leishmaniose pode mimetizar doenças autoimunes, particularmente hepatite autoimune, lúpus, artrite reumatoide, crioglobulemia mista, e às vezes ser o fator exacerbador dessas doenças autoimunes. Sim. Continuando com relação aos exames complementares, ele fez ultrassom, eu trouxe essa ultrassom de 2016, de dezembro, após o tratamento, com fígado de dimensões e textura normais, uma veia porta de calibre normal, baço de dimensões no limite superior da normalidade. Ele repetiu essa ultrassom em janeiro desse ano, com fígado com padrão homogêneo, aumentado, veia porta de 1.3, baço com índice esplênico de 130, e um linfonodo infartado peripancreático medindo 2.4 por 1.1 centímetro com padrão preservado. Aí, devido a essa alteração na ultrassom, foi feita uma tomografia abdominal com fígado com dimensões aumentadas, com morfologia, contornos e coeficientes de atenuação dentro do limite da normalidade, um lobo direito de aproximadamente 20 centímetros, ausência de dilatação de vias biliares com a veia porta de 1.8 centímetros, uma veia esplênica de 1.6 centímetros e o índice esplênico de 2.200. Além de ponodomegalia na cadeia celíaca, raiz do mesentere junto ao ilisplênico, medindo até 2.6 centímetros com realce homogêneo pelo meio de contraste. Querem acrescentar alguma coisa com relação a esses exames? Ajudou ou atrapalhou, Henrique? Não, professor, eu acho que a hepatospleno, a gente confirma aquele exame físico lá, o que me chama a atenção é o linfonodo megalia, né? Aparentemente não tem... Eu até pensei aqui em linfonodo abdominal, fazendo algo compressivo, que faça aumento de colestase um pouquinho, eu já pensei em paracoco, numa fase aguda, mas acho que não. Eu ainda ficaria com a leishmaniose numa reativação, pensando nisso mesmo, tá bom? Mas assim, eu acho que linfonodo megalia, fazendo um quadro compressivo num paciente jovem, a gente não poderia descartar paracocidioidomicose ou coxidioidomicose numa fase aguda na região do Nordeste, coxidioidomicose e paracocidioidomicose região de São Paulo. Mas eu acho que ficou a leishmaniose ainda, tá? Se você pensar um portal, seria por hiperafluxo? O perubácio está muito grande? porque ele aparentemente não tinha, né? Quando ele teve a cara de dezembro de 2016, ele desenhou parecendo que está bem aumentado tanto a porta como a esplênica e o índice esplênico também. Num fígado aparentemente com textura normal, né? Mas só aumentado de volume. Seria uma hipertensão portal por hiperafluxo. Como o Edmundo comentou naqueles casos de sossomose, né? Que tem um baço, tem um componente importante na hipertensão portal. Eu acho que doença linfo-proliferativa também se mantém, né? Como um diagnóstico diferencial. A gente está bem voltado aqui para a leishmaniose visceral, até porque, sei lá, a gente deve saber o que que é. Mas, num caso assim, a doença linfo-proliferativa é uma hipótese, como a Nayane colocou no início, importante da gente considerar, né? Ainda mais aparecendo um nicononomegalias, um paciente jovem com febre, com um epospleno, enfim. Fica como diagnóstico diferencial até que a gente confirme outros diagnósticos. Perfeito, sim. Continuando, ele fez um endoscopio em janeiro, evidenciando em desço médio distal três cordões varicosos de fino calibre sem sinais de cor vermelha. Foi feito uma angiotomografia para avaliação se tinha trombose em junho com aumento do calibre da veia porta de 1.8 e da veia esplênica de 1.3 com enchimento preservado com sinais de veia varicosas no íris plênico. E a linfonodomegalia que já tinha sido descrita previamente. Então, resumindo, é um homem de 33 anos procedendo e natural do Ceará, do interior, com febre, alteração de enzimas canaliculares, hepatospleno, omegalia e hipertensão total. Como a gente já discutiu, querem acrescentar mais alguma coisa? Uma coisa que acho que vale a pena colocar como diagnóstico diferencial é febre, hepatosplenomegalia, ou seja, é um paciente com febre crônica, hepatosplenomegalia numa área endêmica de também esquistossomose, a gente não pode esquecer de salvanelose repicêmica prolongada, que faz febre crônica, faz hepatosplenomegalia e precisa do cistosoma para desenvolver a salvanelose. E ele tem uma hipertensão portal, tem hepatosplenomegalia, tem febre crônica e vem de uma área endêmica tal como no interior do Ceará. Então, acho que esse diagnóstico diferencial também caberia aí. Você concorda, doutora Daiane? Liga seu som. Acho que é menos comum, é mais fácil você pensar em perfecção clínica invasiva, mas entra no diferencial. Mas eu acho que me dá um pouco de nervoso quando a gente abre muito o leque e você acaba se perdendo um pouquinho. Então, acho que é sempre importante fazer uma lista da prioridade dos diagnósticos e guiar, inclusive, a solicitação de exame para evitar achados que depois a gente não consegue avaliar direito. só perguntar uma coisa, Du, eu, para avaliar, eu cheguei atrasada, então, eu não sei se tinha outras coisas, tipo, sinofilia, alguma outra coisa, peguei o caso meio no final, mas assim, febre de catayama, tinha alguma coisa que sugerisse, o paciente do Ceará, né, eu não sei se era exatamente uma área endêmica, poderia ser um diagnóstico diferencial? Lá é uma região também tem uma epidemiologia, mas, com relação ao paciente, sempre moro em casa de alvenaria, essas coisas. Não, mas pensando em estossomose aguda, aquela febre de catayama. Sim, lá também, a parte da epidemiologia para a esquichossomose, desculpa, eu colico em... É. Com relação à parte de esquichossomose na região do interior do Ceará, lá tem uma epidemiologia, mas não é tão forte como na região do litoral do Pernambuco. Zona da mata, né? Ele fez dois, é que eu acabei esquecendo de acrescentar o capcats para a investigação de esquichossomose, apesar de ter uma... não ter ser tão sensível, ele não deu negativo, duas amostras. Tá, eusinofilia ele não tinha, porque dá umas eusinofilias bem importantes. 4%. Era o impacto. Obrigada. Gilmar, que costuma ver esses pacientes também, tem algum diagnóstico diferencial a mais? não, a gente concorda com o que foi discutido, né? Acho que chama muito a atenção o fato de ter feito, ter sido feito um tratamento anterior, e isso robustece, acho que os diagnósticos dos exames sorológicos aí entram para causar um confundimento, ou surgir de forma concomitante. eu estou assassinado com o Henrique aí na hipótese de que talvez seja uma recebida da leishmaniose. Qual seria o próximo exame, doutora Nayane? Pode pedir mielo? Que aí se for infoproliferativo a gente já tem uma dica, se for leishmaniose a gente também pode achar o diagnóstico. Imunofilodipausa. Cadê se temos? Teremos o mielo, mas anteriormente a gente foi feita a biopsia hepática, e doutor Caio vai acrescentar, fazer uma avaliação com relação às lâminas. Então, boa noite. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Então, a gente recebeu esse material e não veio o bloco de parafina para a gente. Na verdade, só vieram as lâminas. Em relação à amostragem, então, é uma biópsia rica em espaço porta, a gente tem 21 espaços portas amostrados. A primeira figura, imagem, a gente vê a coloração do maçom, que é mais para retratar a presença de fibrosis. Então, a gente vê que tem um discreto largamento portal e, por vezes, até querendo não ter uma emissão de sério. Pode ir para o próximo. Além disso, fugindo um pouco da área portal, a gente vê na zona 3 que também tem uma fibrose de caráter mais pere-sinusoidal, né? Então, ao redor dos hepatócitos, a gente também identifica a deposição desse colágio. Pode ir para o próximo. Em relação à visão mais panorâmica, o que chama atenção? Olhando as áreas do parênquima, não sei se vocês conseguem nessa visão delimitar. Então, a gente vê algumas estruturas nodulares, né? Que a gente identificou como sendo microgranulomas. Vocês conseguem ver? Essa região aqui, é? Isso. Esse daí é uma. e ali mais para a esquerda tem uma outra. Isso. Tá? Então, quando a gente olha esses microgranulomas, a gente vê células de caráter mais epitelioide e a gente não vê necrose. São muito, né? São poucos, se não me engano, dois ou três desses arranjos de microgranuloma. Pode passar para o próximo. Aqui também é uma imagem que não ficou tão boa porque a lâmina estava um pouquinho descorada, mas a gente vê outro microgranuloma bem adjacente a essa área da veia, tá? Bem próximo à seta onde você está aí. Está mostrando a presença desses microgranulomas. O próximo. Quando a gente observa o espaço porta, até que não chama muita atenção, né? a gente não tem aquele infiltrado linfoplasmocitário ou linfomono exuberante. Alguns a gente observa discreta alteração do epitelio biliar, mas também muito inespecífico, né? Então o espaço porta aqui não chama tanta atenção, né? Para pensar em alguma coisa. Próximo. E no parêntema chama mais atenção a intensa balonização, né? A gente tem muitos hepatócitos balonizados. Pode passar. Então são esses hepatócitos mais claros e a gente identifica também que tem uma esteatose, né? Junto com essa balonização. Eu não tinha informação que ele era, tinha um etilismo crônico, né? Parece que tinha de base. Isso. Então às vezes até essas alterações podem estar até vinculadas a esse consumo de álcool, tá? Pode passar. Aqui o o pears, que é o azul da Prússia, a gente identificou que tem um pouquinho de ferro, né? São pequenos grânulos, não sei se vocês conseguem ver esses pontilhados azulados, bem discreto, mas também não é uma siderose considerável, bem pouca. E a próxima coloração é a rodanina. A rodanina, a gente vê essa impregnação em vermelho, mostrando que ela é positiva e ela está muito relacionada com a impregnação de cobre, só que ao mesmo tempo, quando a gente tem algum prejuízo de secreção biliar, consequentemente a gente também vai ter retenção de cobre, né? Próximo. Aqui eu deixei uma foto de um livro só para ficar mais ilustrativo. Quando a gente tem a leishmaniose visceral, normalmente a gente consegue dividir ela em dois grandes grupos, a forma clássica ou a forma nodular. Quando a gente tem a forma clássica, é aquela forma que a gente consegue identificar o amastigota dentro dos macrófagos, dentro das células de Kupfer. Então, essa primeira imagem, a gente vê até mesmo dentro dos hepatócitos, que tem essas bolinhas mais isoladas, menores. Então, isso é a leishmania, né? E a imagem embaixo é a imunistoquímica que a gente tem para confirmar mesmo a presença da leishmaniose. Então, nessa forma clássica, a gente vê que a arquitetura em si do fígado é mantida, chama atenção mais uma hiperplasia de células de Kupfer, que tem um acúmulo maior de macrófagos, onde a gente consegue identificar esses amastigotas. Eu posso ter inflamação portal, posso ter inflamação pericinusoidal ou mesmo sinusoidal, até mesmo com plasmócitos. E outra forma que a gente também costuma identificar é a forma nodular. A forma nodular, a gente não consegue identificar tanto o agente, né? A presença dos amastigotas. A gente pode encontrar, porém, numa quantidade menor. E nessa forma, a gente identifica o que? A gente identifica mais um processo inflamatório, um infiltrado linfocitário mais portal. A gente pode encontrar alguns granulomas epitelioides, tanto portal quanto no parênquima. A gente não vê necrose. Necrose são alterações que pode existir, mas é quadro mais agudo e fatal, né? Nessas formas, assim, a gente não espera encontrar muito, não. Então, dessa biópsia foi isso. Então, você achou que era mais essa forma nodular? Então, como o paciente, de história, que chegou para a gente, ele tinha esse tratamento prévio, a gente até ficou meio com receio de ser mesmo leishmaniose. Por isso que a gente deixou até um laudo mais descritivo. Porque se a gente tivesse o bloco, eu até conseguiria ter feito imunohistoquímica para dar mais certeza se é ou não a própria leishmania. O que chamou mais atenção é, no caso, foi aquela balonização. Tinha muita balonização e até esteatose. Tem essa fibrose pericinosoidal também, mas isso pensamos se poderia ser uma doença de base dele, às vezes ligada ao próprio álcool. Mas excluir 100%, ou bater o martelo 100% para confirmar leishmania, a gente não conseguiu, não. E, Caio, essa forma nodular, ela pode ser confundida, é difícil de diferença de istoplasmose na lâmina? O istoplasma, ele é um pouquinho maior o agente. Então, ali a gente consegue ver o formato dele um pouquinho mais diferente, ele é mais oval e, normalmente, ele faz um círculo ao redor. o caio, do que eu li, essa forma que é um padrão típico, que é da hipertrofia, hiperplasia da célula de campo, elas são ricas em formas amastigosas, né? Mas esse que tem o padrão nodular, que são esses agregados de macrófagos, que tem plasmósfos, enfim, você não necessariamente vai encontrar formas amastigosas. Se você encontra, você encontra menos. Menos, isso. E aí eu li uma outra descrição que eles falam de uma forma fibrogênica, que eles chamam de fibrose de Rogeris. Isso ainda é válido? Mudou? Enfim? É porque tem, é por literatura, né? Tem literatura que enquadra duas formas, tem outra que enquadra essa forma mais fibrogênica, associada. Mais crônica. qual foi a distância aqui entre a biópsia e ele parar de beber? A biópsia foi em março e ele parou de beber em dezembro. Dezembro. Que até eu coloquei num diagnóstico, não excluindo uma esterotepatite de base aqui, né? Uma doença nesse quesito. Que era o que mais chamava atenção. É, capaz de ser mesmo, né? Porque ele tinha pouco tempo de abstinência, né? Talvez essas alterações de base aí fossem esterotepatite alcoólica mesmo. A pena foi da gente não ter o bloco. Porque se tivesse o bloco, eu carregava para outro serviço e fazia imuno. Com relação a parte de ductopenia, você observou bastante? Aí eu descrevi que tem uma discreta ductopenia, tá? A gente viu dos 21 espaços, eu identifiquei 12, tá? Então, não instalou uma ductopenia, mas está a caminho. Continuando, com relação à parte da esterotepatologia, a gente já discutiu as lâminas, acredito que não vai acrescentar muito. Em junho, ele evoluiu com quadro de febre, a xenia, dentro do contexto da pandemia, foi feito só abrir para covid-19, mais de um negativo e para dengue positivo. Ele evoluiu clinicamente bem e sem necessidade de internamento hospitalar. Com relação aos exames desse período, ele evoluiu com hemoglobina de 11, leuco 3.630, plaqueta 82.000, um TGO 185, um TGP 227, com a falsatase alcalina 178 e um gama GP 194. Com relação à parte 1, a biópsia, a gente também não conseguiu definir, é tanto que eu vou mostrar aqui, a esterotepatologia não auxiliou tanto no diagnóstico de leishmaniose, por isso que ele ainda não fez o tratamento logo inicialmente. Ela mostrou para a gente moderada expansão fibrosa com certos porta-porta e focos, intensa ductopenia, moderada balonização hepato-celular associada a múltiplos focos de atividade lobular linfocítica e o classificou com o metavir F2A1. Continuando, a gente pediu uma revisão, o paciente teve um realmente um intervalo porque o paciente como ele era sintomático ele acabou perdendo um pouco do segmento durante o período de pandemia a gente teve uma revisão de lâmina e que nessa revisão foi, mostrou alguns agregados inflamatórios que mostram elementos intracelulares sugestivos de leishmanha da forma amastigota. Dessa forma o paciente também no mesmo período ele fez o mielograma com medula óssea com celularidade 90%, constituída pelas três séries hematopoieticas, série granulocítica com retardo de maturação desde o à esquerda, série eritrocítica hiperclásica com aumento de formas jovens, série megacariocítica discretamente hiperclásica apresentando células pequenas e polobases hipercromáticas e observam-se ainda estiocistos com numerosas partículas microplasmocitoides intracitoplasmáticas sendo o diagnóstico quadristológico sugerindo leishmaniose. O paciente internou para fazer realização de anfostericina durante sete dias agora em agosto. Com relação aos exames evolutivos em agosto hemoglobina 12 leuco 3.100 plaqueta 140.000 TGO 60 TGP 48 em setembro hemoglobina 12.8 leuco 5.250 plaqueta 152.000 com TGO 38 e um TGP ainda aumentado de 82 infelizmente a gente não tem enzimas canaliculares que esses exames ele mandou pelo acompanhamento com a infectologia ele ainda não retornou para a patologia e finalizando o caso tênico foi isso o que que ele tem em relação a dengue? ele fez ele teve o diagnóstico de dengue em junho quando ele estava em plaqueta pênico é isso? TGO de 185 227 posso faltar 178 que é mais de 194 então isso se sobrepôs a ele ainda não tinha feito o tratamento e ele tinha ficado sem febre essa febre foi por conta da dengue ou ele veio com febre nesses seis meses? não ele em dezembro ele só teve aqueles quadros esporádicos de febre e um quadro de achenia e posteriormente ele evoluiu assintomático negava perda de peso negava depois a achenia ele evoluiu assintomático de janeiro até agosto quando ele fez o tratado até agora ele está assintomático só teve esse período de febre e achenia que foi em junho quando ele teve o diagnóstico de dengue posteriormente ele evoluiu assintomático novamente mas esse é o quadro esse é o quadro habitual no calazar quando ele recebiva porque na doença clínica no calazar febre é uma característica febre arrastada hepatosplenomegalia enfim mas é quando ficar esse período todo afebril na e-a-mãe achei bem arrastado também de dezembro com seis meses para chegar no diagnóstico com essa febre intermitente descritivo no geral porque ele fez febre quatro episódios em dezembro ele não fez mais febre o que ele fez de febre foi da dengue nesse período aqui de junho em que ele piorou transaminases piorou plaqueta mas aí quer dizer ao longo dos meses inteiro ele não não progrediu com aquele quadro que pelo menos a evolução da doença ela pode levar alguns meses mas esse período aí de febre intermitente teve dezembro teve depois não é muito compatível às vezes o que acontece é que ele pode ter tido alguns episódios infecciosos nesse meio de caminho que fizeram esses picos febris não foram não foi tudo exclusivamente da do calazar o que está chamando a atenção da gente é que ele só teve febre no comecinho relacionado a dengue depois nunca mais teve febre que o Gama está questionando né porque assim da minha época de faculdade calazar pra gente lá em São Luís era febre prolongada nifudodomegalia generalizada hepatosplenomegalia desnutrição anemia hipoproteinemia enfim era uma doença sistêmica consultiva e de evolução grave que se você não tratasse a maioria morria de uma doença bacteriana intercorrente né então assim o que a gente está vendo aqui é que é um paciente que ficou meses a febril com o estado geral preservado né parece que ter parado de beber ajudou muito ele daí ele não piorou do quadro infeccioso crônico né será que nesse íntegro ele tinha mais de um diagnóstico teve infecção que justificou a febre no começo e agora depois ele reativou a leishmaniose isso que foi realmente há muito tempo não sei no médico o dia seguinte mas ele ganhou uma medula antes de uma biópsia de fígado doutora Maiane olha pra mim ganharia porque dá a impressão quando você vê a história que ele tem uma uma doença sistêmica ele fez febre teve um monte de alteração de demograma teve alteração de uma série de exames laboratoriais e junto os testes hepáticos alterados então parece muito mais uma doença sistêmica do que uma doença primária do fígado e aí se a gente se a gente se for feito uma doença infectoparasitária com comprometimento de medula seria mais importante eu teria feito inicialmente um mielograma mas eu também teria feito inicialmente um mielograma porque a minha minha ciência de base aí guardadas as proporções sempre foi infecto a gente teve muito mais acesso a fazer aspirado de medula mielograma função de medula do que biópsia de fígado então eventualmente ele estava na enfermaria da gastro uma coisa que fazer biópsia de fígado era muito mais fácil as pessoas sabiam fazer muito mais foi a escolha até porque para a doença leishmaniose mesmo se pensando fígado e bals tem uma sensibilidade melhor do que medula então errado não está mas talvez a fé de medula é porque complica menos e o diagnóstico acabou doutora Candice o diagnóstico acabou então sendo feito aqui na revisão e daí vocês partiram para a medula como é que foi a sequência primeiro ele fez realmente a biópsia de fígado que foi em maço que foi a doutora Liz a gente discutiu um pouco mas ela que estava conduzindo o caso acredito pelas alterações hepáticas e também por causa da hipertensão portal para poder avaliar com relação e ele não tinha aquele quadro clínico clássico realmente de leishmaniose que a gente está habituado a acompanhar então para avaliar realmente foi feito inicialmente a biópsia e posteriormente a gente foi solicitado o mielograma outra dúvida que realmente tem é com relação a etiologia da hipertensão portal se seria só pelo hiperfluxo por causa da esplenomegaria ou se teria algum outro fator favorecendo a hipertensão portal qual a sugestão de vocês entendendo foi realmente foi na revisão que a gente acabou fazendo o diagnóstico isso na revisão até que retardou um pouco o tratamento do paciente que ele só fez agora em agosto na revisão da lâmina e no mielograma que foi feito em conjunto ele fez o mielo e em conjunto a gente só estou também em revisão da lâmina que foi quando fez o diagnóstico de leishmaniose a gente tem visto que várias revisões de lâmina tem mudado muito o diagnóstico em relação a quantificação de fibrose e eventualmente alguns achados que podem modificar um pouco a etiologia e pelo que o Caio mostrou no material bastante representativo não tinha nenhuma fibrose importante para justificar a hipertensão portal acho que provavelmente seria mesmo pelo hiperafluxo beleza alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Candice nós pedimos para a doutora Nayane dar uma revisada para a gente critérios diagnóstico e tratamento de leishmaniose e ela vai apresentar para a gente agora só um minutinho gente patrícia você está muito cansada pelo jeito eu estou parecendo estou sendo de férias do tirou férias outro dia uma semana não dá nem para começar a conversar Virgulina Nay clica naquele ride do Meet porque senão ele vai entrar na frente da sua apresentação foi aí foi foi tá aparecendo vocês aí tá sim tá gente boa noite para quem não me conhece eu sou a Nayane eu fui residente da Pato na casinha e vou fazer uma revisão de leishmaniose visceral falando sobre o patógeno é do gênero leishmania tem mais de uma espécie a donovânia está principalmente na Ásia e na África a infanto e a chagase são principalmente no Oriente Médio na região do Mediterrâneo e nas Américas ele é um parasita intracelular ele é obrigatoriamente e a sua reprodução é assexuada a gente consegue identificá-lo nas amostras clínicas em duas espécies na promastigota que é a que a gente encontra no vetor que é móvel e flagelado e a forma amastigota que é caracterizada pela ausência do flagelo ou está presente no sistema retículo endotelial que a gente vai identificar nas amostras clínicas de fígado de baço de linfonodo de aspirado de medula o vetor é o Lutzomia longe de palpes e no Mato Grosso do Sul a Lutzomia cruzi uma outra espécie também apelidada de mosquito palha birigui reservatórios são os cães no ambiente periurbano e as raposas no ambiente silvestre um pouco sobre o ciclo então a fêmea do Lutzomia durante o repasso sanguinal ela se contamina com as formas amastigotas no seu trato digestivo essas amastigotas elas se convertem em promastigotas vão migrar em direção às proboscas que são as bândulas salivares e no repasso ele infecta outro hospedeiro eventualmente o ser humano que é um hospedeiro eventual continuando o ciclo em relação a distribuição da leishmaniose visceral no mundo alguns poucos países vão ter quase 90% dos casos no mundo e aí Brasil Índia Nepal e alguns países da África Oriental na América Latina o Brasil responde por mais de 90% dos casos de leishmaniose no Brasil a primeira descrição de casos foi em 1913 essa descrição foi em casos de necrópsia de indivíduos que inicialmente tinham uma suspeita de febre amarela e no levantamento epidemiológico então de 2003 a 2018 foram quase 51 mil casos no Brasil as principais regiões de notificação são a nordeste seguido da região norte da região sudeste e a doença no nosso país tem uma letalidade aproximada de 7% com a incidência aí de 1.7 geral variando de 1.2 até 2.3 na região nordeste falando um pouco da apresentação clínica a leishmaniose tanto a visceral quanto a tergumentar e assim como a tuberculose a apresentação clínica dela vai depender não só do patógeno em si mas também da resposta imune do hospedeiro se o indivíduo tem uma resposta TH1 uma resposta imunocelular forte ele tem uma tendência maior a fazer um controle adequado um controle mais importante dessa doença com formas menos sintomáticas formas mais localizadas e à medida que ele perde essa resposta TH1 ele vai em direção à resposta TH2 ou seja uma resposta humoral que para os parasitas intracelulares não é efetiva ele progride na forma clínica e na gravidade do sintonseminação da doença período de incubação pode variar de alguns dias alguns relatos de caso para as formas agudas e imunos suprimidos a vários meses a média varia entre dois a seis meses e as apresentações clínicas são tentando dividir de maneira didática são principalmente três a descrição de uma forma é oligosintomática de uma resolução espontânea e essa apresentação clínica ela foi identificada principalmente através de levantamentos sorológicos em áreas endêmicas no Brasil esse levantamento foi feito entre doadores de sangue entre 2013 e 2014 em algumas cidades do Brasil mostrando uma prevalência de quase 7% de indivíduos com sorologia positiva e nenhum sintoma no Iraque entre 2002 e 2011 soldados dos Estados Unidos quando retornaram também fizeram um levantamento epidemiológico e foi identificada infecção prévia pela leishmaniose quase 19% dessa população essa diferença comparada com o Brasil é que esse levantamento dos soldados norte-americanos utilizou mais de uma metodologia para a detecção de anticorpos e a pergunta é quando se identificam esses achados essa sorologia positiva ela está relacionada à doença no futuro a gente precisa monitorar um levantamento na Índia mostrou também com vários anticorpos e outros marcadores como PCR que um marcador de possível evolução para a doença clínica é se esses anticorpos esses marcadores estiverem em altos títulos como isso acontece os pacientes que desenvolveram algum tipo de sintoma o fizeram em um prazo aproximado de seis meses então a recomendação foi nesse trabalho se o anticorpo está presente no indivíduo assintomático em alto título monitore pelos próximos seis meses que é o período que ele tem uma chance maior de adoecer quando a gente não trata a doença não faz o diagnóstico e a doença evolui então a gente tem a forma clássica também chamada de calazar de febre dungum que vai até as apresentações clínicas clássicas que o Gama nos lembrou vai ter um indivíduo com febre com uma perda ponderal progressiva ao exame físico com identificação de empato esplenomegalia de achado laboratorial clássico mais característico uma pancitopenia e uma hipergama globulinemia falando um pouco do quadro clínico em especial dessa detecção de anticorpo essa hipergama globulinemia esse aumento do título de anticorpos e de alto anticorpos também foi detectado em outros trabalhos na Grécia que é essa tabela da esquerda foi identificado também anticorpo antimusculiso branca FAN fator reumatóide C3 elevado e um levantamento aqui do Brasil se não me engano de Campo Grande também detectou alguns anticorpos positivos tanto fator reumatóide quanto FAN mostrando realmente que a presença de alto anticorpos numa doença sistêmica com a resposta TH2 bastante exacerbada ela é comum e aí fica a nossa atenção para a gente pedir esses exames quando realmente a gente tiver uma suspeita alta para essas doenças e interpretar com muito cuidado porque com frequência o diagnóstico com esses exames é uma doença autoimune que com frequência há uma tendência da gente tentar imunossuprimir esse paciente para tratar no indivíduo com a doença paracidária disseminada isso eventualmente pode repercutir negativamente no desfecho quando a doença quando a doença então não recebe tratamento ocorre uma progressão clínica dos sintomas então evoluindo com a piora desse panorama hepato espaneno desenvolvimento de acite uma desnutrição associada e a complicação que com frequência leva esses pacientes à morte é infecção bacteriana seja comunitária ou hospitalar decorrente do internamento para investigação ou tratamento dessa doença falando aqui sobre o quadro hepático a hepatite aguda na leishmaniose ela é rara houve um relato de caso aqui de alguns pacientes em Barcelona mostrando aqui um com alteração de AST e de ALT muito mais importante quando comparado com as colestáticas mas realmente não é frequente nesses achados também teve um achado de alterações necro-inflamatórias mais importantes alguns então para fechar o diagnóstico que identificaram mastigotas granulomas mostrando então que isso pode acontecer apesar de não ser a manifestação clínica hepática mais comum dessa doença nos indivíduos com HIV ela também tem sido frequente com CD4 acima de 50 nós costumamos identificar uma forma mais clássica da doença com febre hepaticanomegalia uma pancitopenia associada com CD4 menor que 50 aumenta é mais frequente as manifestações mais disseminadas não só do sistema retículo endotelial então com frequência esse indivíduo tem diarreia úlceras tanto esofagianas quanto intestinais o quadro respiratório o paciente pode apresentar derrame pleural tosse inclusive com identificação de amastigota em lavado broncoveolar e o que diferencia dos pacientes não HIV é que essa população tem uma chance maior de recorrência tendo inclusive alguns trabalhos recomendando a utilização de proflaxia aí pode ser tanto com flutericina ou com glucantime até uma recuperação imunológica mostrando então um pouco de dados de co-infecção leishmaniose visceral HIV no nosso país houve notificação de alguns casos então com uma mortalidade associada de quase 20 25% entre esses casos mostrando a gravidade da disseminação da doença falando sobre o prognóstico da doença então tem um modelo de prognóstico que foi desenvolvido em Teresina que leva em consideração a disponibilidade tanto de achados clínicos quanto de exames laboratoriais uma pontuação em pessoas maior indivíduos maiores de 2 anos maior que 4 com 100 exames laboratoriais ou maior que 6 com exames está associada então a maior mortalidade se não considerado doença grave e aqui os critérios são relativamente simples idade sítios de sangramento presença de co-infecção com HIV quadro clínico e disfunção orgânica diagnóstico pode ser feito de algumas maneiras o padrão é o parasitológico direto com identificação de armas de gotas e a cultura que pode ser feita de qualquer sítio que você creia que esse patógeno possa ser encontrado o mais comum é medula óssea ser utilizado trabalho brasileiro aqui mostrando a sensibilidade da biópsia de mielograma identificando então aqui biópsia hepática biópsia explênica no Brasil ela é feita com bem menos frequência quando comparado com Índia e alguns países da África mas realmente elas detêm aí uma taxa de positividade maior isso então nos ajuda a lembrar que na presença de um quadro sugestivo mas com mielograma positivo vale a pena prosseguir a investigação ou com novo mielograma ou com algum exame sorológico complementar pra te ajudar no diagnóstico etiológico falando sobre o teste sorológico que isso é avaliação de anticorpos eles têm em alguns trabalhos em algumas áreas principalmente endêmicas uma sensibilidade à especificidade altas mas lembrando que ela pode ter alguns confundidores em área endêmica ele pode ser só um marcador de contato prévio então eventualmente aquilo não é o diagnóstico final do paciente e os testes sorológicos eles não ajudam a distinguir entre a recorrência ou seja entre o quadro inicial e uma nova reinfecção por exemplo e o PCR biologia molecular ela tem sido alguns testes ainda não padronizados internacionalmente pra tentativa de diagnóstico em sangue periférico pra facilitar a coleta e em aspirado de medula óssea a vantagem desse teste quando comparado com o sorológico e com aspirado de medula com as biópsias que tem uma dificuldade técnica maior é que ele permite uma quantificação de carga parasitária tentando avaliar em alguns casos a resposta terapêutica em relação ao tratamento as drogas de escolha no Brasil é o antimonhiato pita valente que é o Nucantini e para alguns casos específicos existe a recomendação de tratamento com fultericina belipossomal o tempo de tratamento vai depender da droga utilizada sendo maior então pro Glucantini e o que vai definir o seu tratamento vai ser a presença de comorbidades ou de eventos que te contraindiquem o uso de Glucantini como os extremos da idade gravidade clínica disfunção orgânica alargamento de QT que é um evento que classicamente pode ocorrer com o uso de Glucantini com infectado HIV indivíduo que falhou com o uso de Glucantini e as gestantes e nos indivíduos HIV como eu comentei no slide anterior existe a possibilidade de realização de profilaxia que aí pode ser feita a cada duas semanas ou mensalmente a droga descrita é a anfotericina e até quando se utiliza e até quando houver recuperação imunológica ou seja, aumenta o CD4 aí segundo alguns trabalhos idealmente até acima de 350 e era isso gente as principais informações Muito bom Muito legal Legal Muito bom e me diga uma coisa A gente não tem experiência nenhuma com isso aqui no Sudeste O que que acontece com o paciente? Você trata ele cura ele pode ter de novo se reinfectar ou isso é sempre uma recidiva que nem a gente tá chamando pra esse paciente aí O que que é mais comum? Ele se reinfectar ou era aquela primeira dele que ele tá recidivado agora? Professora Oi Maria Lúcia posso responder? É a Liz tudo bom? Oi Liz tudo bem claro Eu saí de São Paulo e vim pro meio do calazar aqui né Então depois de dois tem classificações que alteram né algumas depois de 12 meses pós tratamento se você você faz o acompanhamento clínico com recuperação de peso laboratório diminui a hepatociculone megalia você acompanha até 12 meses terminou estaria curado aí depois seria uma reinfecção é uma das classificações que a gente usa seria reexposição na reinfecção Esse paciente aí quanto tempo atrás que foi? 4 anos provavelmente foi reinfecção é uma reinfecção esse a gente considera reinfecção ele é imunocompetente né não era HIV não tem nenhuma imunossupressão E na reinfecção é sempre a segunda droga você não vai tratar ele de novo com um cantinho A princípio não foi falha eu acho que poderia utilizar repetir o mesmo esquema terapêutico porque se for reinfecção não tem esse racional para recidiva quando ele falha com a droga inicial aí sim a gente trocaria o esquema Teve alguma justificativa Cândice para ter usado indicado a anfotelicina nesse caso? Realmente essa parte da prescrição da anfotelicina foi pela parte da infectologia né Liz? se puder complementar Esse caso na verdade o infectologista que encaminhou para a gente que me encaminhou no consultório já demorou até pouco o diagnóstico porque já veio do infectologista né então eu deixei para lá as partes infecciosas que já veio de um colega né ele tinha alterações hepáticas né talvez por isso ele optou pela anfotelicina né que é uma das das contraindicações ao glucantino se você tiver elevação de transaminase dois, três vezes ele tinha tido aquela dengue né que a transaminase chegou a quatro vezes no limite da normalidade então talvez por isso ele tenha optado pela anfotelicina Alguém quer mais fazer alguma pergunta para a Liz para a doutora Nayane então acho que a Nayane mostrou bem que os autoanticorpos realmente podem todos eles praticamente podem aparecer num quadro de calazar né as variáveis daquele estudo que você mostrou lá e de campo grande né que você falou acho que foi posso falar depois mas aí confunde né agora a apresentação aguda da hepatite daqueles casos que você mostrou eles se apresentaram como hepatite aguda pelo que você entendeu ali naquele quadrinho sim a admissão deles foi febre hepatispleno com menos de um mês de evolução acho que posso pegar depois o artigo e as enzimas tinham enzimas na casa de mil vezes ali com colestática discretamente aumentada um dos casos tinha gama GT na casa dos 400 mas o que chamou atenção foi muito mais alteração de transaminase do que colestase ou outro achado a gente teve professor no aos dois anos atrás eu tava até eu até levei esse caso pra discutir um dia que a gente tava na casinha que foi uma paciente de 16 anos que fez uma hepatite aguda e fulminou né por calazar ela fez uma síndrome de ativação hemofagocítica e acabou evoluindo com a hepatite fulminante e indo pra transplante né em Fortaleza eu acho que em área endêmica né a gente tem apresentações muito atípicas da doença né coisa que chamou atenção na sua apresentação foi a mortalidade né em 7% que seria a geral e vai pra 20 poucos por cento no HIV sim no HIV tem o o evento dele também ter outras complicações infecciosas eventualmente progressão da doença aumento da complicação por infecção bacteriana mas em todos os trabalhos a mortalidade no HIV foi maior de fato e o Gilmar tá aí né só uma última pergunta em termos de saúde pública tem algum jeito de resolver esta vergonha nacional professora é verdadeiramente é um verxame quando a gente ouve a epidemiologia né o Brasil nessa situação a gente outro dia tava discutindo aqui a esquistossomose essa também é uma doença negligenciada é aqui a a federal do Rio Grande do Norte tem uma professora nossa que que pesquisa bastante nessa área a professora Selma Gerônio é e os colegas da infectologia aqui trabalham intensamente é tentando combater essa essa endemia mas o assunto falta realmente uma política mais ampla né porque assim em tese qualquer situação em que a gente tem a febre prolongada com anemia e a parte de uma negaleça teria que fazer o diagnóstico diferencial de leishmaniose e agora recentemente nós tivemos uma situação que o doente interno pela patologia pela que foi parar na UTI e numa investigação ampliada feito o diagnóstico dentro da UTI numa biópsia de medula foi o diagnóstico foi estabelecido dentro da UTI então em tese por conta desse espectro dessa epidemiologia do Brasil qualquer situação que você tenha febre anemia pássico plenomegalia placitopenia você teria que raciocinar com o diagnóstico diferencial e aí não será demais propor e induzir os colegas a estudar em amedula quero cumprimentar a doutora Candice que estou enxergando aqui ela é nossa conterrânea também aqui é nossa abraço doutora Candice estamos nos encontrando aqui muito bem parabéns obrigada Recife está levando todos os talentos de Natal pois é professor o que eu faço é de mundo tem duas aqui a Lucila Samara está aí a Candice também o que eu faço aqui mas é isso mesmo maravilha maravilha e a escola está junto o importante é que a escola também está junto disso aí é isso professora nós temos que lutar temos que mudar essa realidade é isso aí e aí acho que talvez até incluir nas nossas discussões esse tema aí talvez ganhar espaço para uma discussão mais espaço com certeza obrigado obrigado Gilmar legal foi o aprendizado do dia febre febre de catayama obrigado patrícia velho e boas que estou somosa é não mas esse caso aí pelo que eu estou vendo não se aplicava mesmo bom agradecer doutora Candice pela apresentação foi bem legal agradecer doutora parabéns obrigado doutora Janaína quer falar alguma coisa do caso ai que saudade o programa nós também parabéns foi muito boa a revisão foi a gente